A Vale anunciou um acordo com a Tesla para o fornecimento de níquel. O negócio que inclui um contrato de longo prazo vai ser direcionado à produção de baterias de carros elétricos. De novo aqui comigo, Fernando Nakagawa. Esse acordo reafirma o projeto dos Estados Unidos de se distanciar, de não ficar tão dependente dos chineses, né Naka? Isso mesmo, Márcio. O que não é fabricado na China? Até as baterias dos carros Tesla vêm de lá. Vêm de lá, exatamente. Eles já têm um histórico de problemas com o petróleo. E agora que a gente está caminhando para deixar de usar o petróleo, eles, os norte-americanos, não querem ficar dependentes de outros países como a China para fornecer a bateria que é tão importante para os carros elétricos. O que a Vale anunciou é um contrato de longo prazo. Não foram dados detalhes, Márcio, sobre valores, nem quanto tempo a empresa brasileira vai fornecer o níquel para a Tesla. Mas o fato é que o níquel é um dos principais ingredientes desta receita que é tão importante para o futuro da indústria automotiva. A gente tem aqui os três principais ingredientes dessa receitinha, Márcio, que é a bateria dos carros elétricos. Então a gente tem... Eu vou anotar, eu vou anotar para ficar rico, né, Elon Musk. Exatamente, Elon Musk é o grande interessado nessa história. Mas voltando a lembrar das aulas de química lá da escola, o primeiro e mais importante ingrediente dessa história, desse bolinho aqui, é o lítio. L.I. na tabela periódica. E os três principais países que têm as maiores reservas são o nosso vizinho aqui, o Chile, a Argentina e a Austrália. Os três países têm as maiores reservas. Boa parte da reserva de lítio do planeta está nesses três lugares, não está nos Estados Unidos. Cobalto é o outro grande ingrediente para as baterias. No Congo, Austrália e Cuba são os três principais países com as reservas. E aí a gente tem o níquel, aí o Brasil aparece aqui como o terceiro colocado, com a terceira maior reserva do planeta, atrás da Indonésia e da Austrália. O problema dessa história, Márcio, a China não está aqui nesta lista dos top três dos três ingredientes. Mas a China é o país que processa e fabrica basicamente 80% das baterias usadas atualmente dessa tecnologia de lítio. E os Estados Unidos estão de cabelo em pé, não querem depender disso. O governo Biden está agora, neste momento, elaborando um plano de mais de 3 bilhões de dólares para acelerar o desenvolvimento desta tecnologia e processamento nos Estados Unidos. Eles não querem ser dependentes como foram por muitas décadas do petróleo de outros países. Querem produzir tudo isso lá. Quer dizer, a China deve chegar aqui, Chile, Austrália, Argentina, me vende tudo. Isso. Congo, Austrália, Cuba, me vende tudo. Indonésia, Austrália, Brasil, me vende tudo. E fabrica lá. Isso, exatamente. É isso. É o bem e o jeito chinês de comprar as coisas. E estão comprando tudo, 80% sai de lá. Agora, o níquel, eu li em algum lugar que o Brasil, que a Vale vai vender para a Tesla, vem do Canadá. Isso. Isso é uma característica interessante. O níquel que o Brasil extrai aqui das nossas terras, não é da mesma característica do níquel utilizado pela Tesla para desenvolver essas baterias. Então, atualmente, esse contrato assinado hoje vem, traz níquel do Canadá, do país vizinho. Não é do Brasil. Eu até perguntei para a Vale. Ué, e o níquel brasileiro? Eles me deram uma resposta meio assim, meio, olha, não, a gente vai trazer do Canadá por enquanto. E não deram pistas se o nosso níquel vai estar nas baterias de Elon Musk. E não deram pistas se o nosso níquel.